O que aconteceu ali que sentiu um monte? Já fizeram algum tipo de explotação ali? Cheiramento, acredito que seja. É um momento difícil de falar, porque... Depois de tanto tempo parado, me dediquei ao máximo para voltar bem. E sei que eu estava bem fisicamente, mas a gente não entende algumas coisas. Mas acontece, faz parte da nossa carreira. Diferente de muita gente que fala por aí, eu não sou o cara de ter lesão. Tive uma lesão na carreira, que foi a do cruzado, recente. E agora tive essa lesão muscular. Nunca tinha tido dor antes disso. Agora é trabalhar firme para recuperar o maior possível para poder ajudar os meus companheiros. Você lesionou, né? Foi uma lesão mais grave, né Igor? A gente não sabe a gravidade dessa. Você teve o apoio da família, né? E o que é tirar de proveito daquele conhecimento que você tirou daquela lesão grave para superar mais um agora e voltar bem? Porque você estava muito bem, como você disse. Abraçar minha família, que é difícil. Ficar com meu filho, né? Quando eu tive a lesão grave, ele estava com dois meses. E ele deu muita força para superar. Agora é agarrar com ele de novo. Está todo dia lá, firme fora de manhã à tarde, à noite, se puder, em casa. Para poder desempenhar o melhor pelo galo novamente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.